Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? E eu lhe diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Por que saiu assim na minha vida? Por que saiu assim na minha vida? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Vai! Vai! E diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer E eu lhe diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Até a próxima